Olá, amiguinhos da floresta! Como é que vocês estão? O que é que têm feito? Trabalhos de casa? Boa! Pinturas? Montar puzzles? Muitas atividades! Eu agora proponho uma coisa, pararmos essas atividades, para dançarmos e cantarmos todos juntos com o Vasco. Não é Vasco? O Vasco tem uma nova música, e é sobre um tema que eu adoro. Vocês sabem qual é? Sabem? É sobre árvores! Eu adoro árvores! E tu, Vasco, também gostas de árvores? E vocês, gostam de árvores? Claro que sim! Toda a gente gosta de árvores! Elas dão-nos sombra, dão frutos, dão madeira... Eu gosto de todo tipo de árvores! Eu gosto das árvores mais altas, das árvores mais baixas, das árvores de folha caduca, Gosto de todo, todo o tipo de árvores! Por isso é que eu estou aqui sempre no meio da floresta! E vocês, qual é a vossa árvore preferida? Estimadinha! Oliveiras? Carvalhos? Eucaliptos? Magnólias? Pois é difícil termos só uma árvore preferida, Vasco! Vasco, será que tu nos consegues ajudar com a tua música a escolher apenas uma árvore preferida? Acho que consegues fazer isso? Então vá, até já, Vasco! O Vasco diz que nos vai conseguir ajudar a escolher uma preferida! Bem, então vamos fazer o seguinte, vamos escutar com atenção a música o que é que vocês estão a fazer sentados? Levantem-se! Vamos cantar e dançar todos juntos! Vá lá! Vamos ouvir com atenção a música do Vasco e tentar perceber em que outra música nos inspirá-nos para fazer esta! Boa? Até já, então! Beijinhos! Oliveira da Serra O vento leva a flor Oliveira da Serra O vento leva a flor Olí, olí, só a mim ninguém me leva Olí, olí, para o pé do meu amor Olí, 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 olí Só a mim ninguém me leva Olí, olí, para o pé do meu amor Olí, olí, olí O meus primeirinho do monte Diz o que tens para mim Olí, olí O minheirinho do monte Diz o que tens para mim Olí, olí Eu sou bravo e dou madeira Olí, olí É feito eu sou assim Oi, oi, eu sou bravo e dou madeira Oi, oi, é fadio, eu sou assim Oh, eu calico do bosque que vives a perto do mar Oh, eu calico do bosque que vives a perto do mar Oi, oi, é sempre bom ter-te perto Oi, oi, sempre que estou a espirrar Oi, oi, é sempre bom ter-te perto Oi, oi, sempre que estou a espirrar Oh, chupinho do prato, árvore alta e esguia Oh, chupinho do prato, árvore alta e esguia Oi, oi, a tua flor é bem fofinha Oi, oi, vais dar-me cá uma alergia Oi, 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 tua flor é bem fofinha Oi, 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 dá-me cá uma alergia Então, gostaram? Eu adorei esta música E conseguiram perceber em que outra música nos inspirámos? Em qual? Na Oliveirinha da Serra Exatamente foi mesmo nessa música que nos inspirámos Na música Oliveirinha da Serra E já conseguiram saber qual é a vossa árvore preferida? Já decidiram isso? Pois eu também não É difícil decidir apenas uma árvore preferida São todas tão, tão lindas Bem, mas eu acho que tive uma ideia A minha árvore preferida São todas São todas Assim é mais fácil Não temos que escolher apenas uma E depostamos de todas as árvores Vasco, eu decidi que gosto de todas as árvores E que todas elas podem ser a minha preferida Agora vamos propor um desafio aos nossos amiguinhos da floresta Então é o seguinte É um jogo muito sério Prestem atenção E tentem realizá-lo Quando forem à vossa janela Ou à varanda E virem uma árvore Olhem para essa árvore E tentem descobrir tudo o que podem saber sobre ela Como por exemplo O nome A origem Que tipo de árvore é E depois proponho que nos enviem uma foto Dessa árvore Com toda a informação que descobriram Aceitam o desafio? Sim Nós ficamos à espera Não é Vasco? Adeus